Porém, se você chega e você não consegue checar o pulso nesse membro dessa vítima, algo de ruim pode estar acontecendo. Do mesmo jeito que se você checar o pulso após a movimentação que você fez para alinhar esse membro e essa vítima não tem pulso, olha, tem alguma coisa errada. Se antes de movimentar ela tinha pulso e se agora depois que eu alinhei ela não tem pulso, nesse movimento que eu fiz eu bloqueei ou lesionei esse tecido e agora eu estou impedindo o fluxo sanguíneo correto. Então a gente tem que reavaliar essa movimentação que nós fizemos para a realização da imobilização. Se a fratura for fechada eu posso movimentar o membro colocando em uma posição natural. Ou seja, se eu não tenho uma exposição do osso, se eu não estou vendo esse osso que perfurou a pele, eu sim, eu posso colocar esse membro em uma posição anatômica, uma posição que seja mais confortável para essa vítima. O detalhe que eu tenho que perceber é que se eu percebo que esse osso está exposto, que essa fratura é exposta, eu não posso de forma alguma movimentar essa vítima tentando colocar aquele osso no local. Ao contrário, eu tenho que imobilizar daquele jeitinho que eu encontrei e me preocupar muito com o sangramento que pode estar ocorrendo naquele local. Então lembra que a gente viu que uma das coisas que a gente pode fazer durante a imobilização é com o teu sangramento? Então nesses casos, principalmente de fraturas expostas, onde eu além de perceber que a fratura está evidenciada pela exposição do osso, eu tenho sangramento, eu tenho que sim cuidar desse sangramento. E nunca tente reduzir uma fratura. Reduzir uma fratura é como se existisse dois ossos que estão desalinhados e eu quisesse de forma mecânica ali na cena dos primeiros socorros realizar o alinhamento desse osso. Esse é um procedimento que não cabe ao socorrista. Pense que o osso está aqui guardadinho embaixo da pele, recoberto por músculos. Se ele em algum momento entrou em contato com o ambiente, agora ele está bastante contaminado. Então essa fratura exposta vai precisar ir para um centro cirúrgico para realizar todo um processo de limpeza antes de se fazer esse realinhamento. Então não é em primeiros socorros que a gente vai tentar fazer isso. Tchau, tchau.